Estamos aqui com o prefeito doutor Antônio Bova, vistoriando mais uma obra realizada pela prefeitura, esta vez aqui na rua Olímpio Palhando. Prefeito, a cidade de Timbira já ganhou muitas obras, tanto na sede quanto na zona rural, e agora você está trabalhando a estrutura física da cidade. Com toda certeza, aqui é a continuação dessa obra de recapeamento do centro da cidade, que estava muito ruim, né? Nós estamos agora em uma fase de conclusão, que é a questão dos meio-filhos e sajetas. A empresa está concluindo que tem as etapas da obra. Foi feito o asfalto, o recapeamento, agora estamos fazendo meio-filhos e sajetas. E para nós é uma satisfação muito grande, porque o centro da cidade estava muito ruim. A cara da cidade é com a sua primeira estrutura, que é o centro aqui, onde todo mundo transita. E para nós está sendo uma satisfação muito grande acompanhar esse serviço de conclusão, porque melhorou muito a cidade. Melhorou muito. A gente pode observar também que você está fazendo um trabalho ali na Avenida Brasil, né? Que é a Ilha Alfonso Moreira ali, que é próxima à Prefeitura, que é em sentido Banco do Brasil. Também faz parte desse trabalho de melhorar o centro da cidade. Faz parte. Os nossos meio-filhos e sajetas foram feitos há muito tempo, há muito tempo. E nós estamos fazendo um processo de reparação neles agora de um modo geral e estamos trabalhando a nossa estrutura da Prefeitura, naquela região ali, na Praça da Matriz, com a igreja ali, e essa questão ali da Avenida Brasil ali. Depois dali, nós vamos partir para outras ruas para a gente trabalhar essas sajetas nossas, que estão muito ruins. Eu queria que você falasse um pouquinho para a população de Timbiras quais são as expectativas para esse ano de 2021 em relação a grandes obras. Grandes obras em relação a 2021, nós estamos aguardando aí chegar várias obras de asfalto, né? Nós temos encomendado, solicitado obras para o bairro Anjos da Guarda, para a Vila Santa Clara, para o Alto Fogoso com São Sebastião, obras de asfalto. Além do que, nós estamos trazendo mais um milhão e quinhentos de kits sanitários, que são banheiros com caixa d'água, com sanitário, com sumidouro e tal, para a região também ali, ainda do Anjos da Guarda. Aqui nós já concluímos lá. Nós estamos chegando mais uma quantidade de banheiros que é para a gente trabalhar essa questão sanitária, visando melhoria na qualidade da saúde das pessoas. Ainda para 2021, nós temos aí três obras na área da educação, que é uma escola de 12 salas, que nós compramos o terreno lá no Anjos da Guarda, né? Ali na área da Mangueira. Não tinha um terreno mais aqui no meio do centro para fazer isso. É uma grande obra que vai ser lá. Nós temos uma que vai ser aqui na Olaria, uma escola creche com quadra aqui na Olaria. E temos uma outra que nós estamos achando um local para fazer, porque não existe um local, mas que já está contratada, já está em andamento, a questão do empenho, para que nós botamos mais uma escola de seis salas aqui. Ou seja, nós temos três obras na educação garantidas. E estamos correndo atrás de muitas outras áreas, como os vicinais, estradas vicinais. Vamos começar a estrada vicinal que passa lá pela Lagoa Santa Maria. E vamos começar também ainda esse ano a reconstrução da vicinal que sai da Mariposa até a Marica. Tá certo? Então, tudo são obras que nós temos esse ano para trabalhar e estamos aguardando aí. E com certeza vamos sair, porque a gente está correndo atrás. Obrigado, prefeito. Parabéns. Então, para você que está em casa, continue nos acompanhando, porque aqui você fica sabendo de tudo que a Prefeitura de Timbira está realizando no município.